Olá, eu sou o Titio D, esse é o canal Gabiruta, hoje é pedido de um velho amigo, nós vamos desvendar os mistérios por trás da criação de Minecraft, fique com a gente e se você não é inscrito no canal, se inscreva ou não, vamos entrar no submundo de Minecraft, para ver o que a gente descobre. Minecraft é um dos maiores jogos da última década, o fenômeno independente tomou a indústria de surpresa e popularizou mecânicas de sobrevivência e criação de itens em vários outros games. O que muitos fãs do jogo talvez não saibam, é que ele foi criado por apenas uma pessoa e se tornou o jogo mais vendido de todos os tempos. Quando Minecraft foi lançado e quem criou, tio? A primeira vez que Minecraft surgiu na internet foi em 2009, com um projeto online do programador sueco Markus Nuttperson, hoje conhecida como versão clássica. O usuário podia mexer nos blocos, mas ainda não havia os elementos de sobrevivência que o tornaria uma série tão popular. O jogo ficava disponível de graça, mas era possível comprar essa versão do game em um modelo inédito, no qual investia-se no jogo incompleto para continuar recebendo as atualizações futuras sem pagamentos extras. Foi o nascimento do modelo Early Access, ou acesso antecipado. Em 18 de novembro de 2011, após várias atualizações, finalmente Minecraft chegou a versão 1.8 e foi lançada oficialmente para PC. Essa foi a primeira versão do game que trazia um final, com a grande batalha contra o Ender Dragon. Apesar disso, outras atualizações foram lançadas posteriormente, expandindo cada vez mais a aventura. Em 2012, a primeira edição para consoles chegou ao Xbox 360 e repetiu nos videogames todo o sucesso do PC. A série foi vendida para Microsoft em 2014 e Nutt afastou-se do jogo, o qual ficou a cargo de sua antiga companhia, a Mojang. É meu ovo! Mas qual é a história do jogo, tio? Um dos pontos mais curiosos sobre Minecraft é que ele não tem uma história tradicional. No início do game, os jogadores simplesmente surgem nesse mundo, sem passado, sem explicação sobre quem são e mesmo que encontrem habitantes de vilas, eles não irão falar nada sobre sua situação. Apesar de tudo, há um objetivo principal, viajar para uma outra dimensão e matar o Ender Dragon, um dragão misterioso que tem alguma relação com os Endermen. Quando o jogador finalmente consegue matar o Ender Dragon, ele atravessa o portal para voltar para casa. Aparecem os créditos e um enigmático poema. No texto, duas entidades conversam entre si, enquanto insinuam que o jogador pode ler os pensamentos delas agora que chegou tão longe. O poema, no entanto, não explica muito sobre o mundo de Minecraft e deixa o jogador com mais perguntas do que respostas. Mas, ô tio, existe Minecraft que não precisa pagar? Diferente de outros jogos que se tornaram gratuitos após algum tempo, Minecraft continua a ser um game pago e não há uma forma de jogá-lo de graça. É, não há não. É possível jogar grátis apenas a versão original de 2009 do jogo pelo navegador, que é extremamente básica, sem monstros ou fabricação de itens. Para as escolas, o Minecraft Education Edition está disponível gratuitamente no pacote Office 365. A versão educativa, no entanto, é um pouco diferente do jogo tradicional e foca em elementos úteis para as aulas. Ô tio, ô tio, ô tio, o que significa Minecraft em português? Tá que eu paro. O nome Minecraft vem da junção de dois verbos em inglês. Mine, que significa minerar, e craft, que significa criar algo artesanalmente. Os dois pontos são os grandes pilares sobre os quais Minecraft se ergueu. Suas mecânicas principais são a de minerar metais no subsolo para criar itens e ferramentas que são usadas para encontrar materiais ainda mais raros e transformar em itens ainda melhores. Mas ô tio, ô tio, ô tio. Fala, moleque. O Minecraft um dia vai acabar? Em algumas ocasiões, diferentes funcionários da Microsoft já afirmaram que Minecraft não irá acabar e nem haverá um Minecraft 2. Segundo mencionou o Ellen Chang, chefe da franquia em 2018, a empresa acredita que ao continuar a atualizar a mesma base do game central, pode manter toda a comunidade unificada ao redor do jogo, enquanto uma sequência iria dividir os usuários. O chefe da divisão do Xbox, Phil Spencer, disse que a maioria dos jogadores só quer que Minecraft fique cada vez melhor. Recentemente, houve rumores de que Minecraft iria acabar, pois Microsoft Story Mod foi removido ou não podia ser comprado em lojas digitais. No entanto, trata-se apenas de problemas financeiros da produtora do Spin-Off, a T-Tile Games, sem relação com o jogo principal. Em outra ocasião, um site feito para criar notícias falsas, chamado de canal 45 News, espalhou um boato de que o jogo se encerraria em dezembro de 2020, algo em que muitos jogadores também acreditaram nas redes sociais. Alguma confusão também pode ter acontecido com o encerramento de Microsoft Earth. O game de realidade aumentado no estilo Pokémon GO foi encerrado em julho de 2021, devido a pandemia. Apesar de tudo, Minecraft continua firme e forte, e em breve receberá uma nova grande atualização, chamada Caves and Cliffs, que alterará profundamente seu sistema de cavernas subterrâneas e adicionará mecânicas inéditas como arqueologia. Ô tio, esse Minecraft PE é Minecraft de Pernambuco? Caramba, que menino burro! Nos primeiros anos do sucesso de Minecraft, em 2011, foi lançada uma versão para celular Android e iPhone iOS, chamada Minecraft Pocket Edition PE, jumento. O que em português significa edição de bolso. Assim que foi lançado, essa edição de bolso não representava muito bem o game, com uma área extremamente limitada para jogar e sem os elementos de sobrevivência como monstros. Aos poucos, a Pocket Edition recebeu atualizações e se transformou cada vez mais próxima do jogo original. Em 2017, finalmente, a potência dos smartphones permitiu que a Pocket Edition fosse apresentada e as versões mobile fossem unificadas às versões console, todas sobre o nome apelidado de Bedrock. E quantos modos de jogo você pode jogar? Minecraft tem três modos, sobrevivência, criativo e aventura. O modo sobrevivência é o principal e mais conhecido, na qual usuários precisam sobreviver ao construir abrigo, obtém comida e se equipam contra monstros que aparecem à noite. No modo criativo, o usuário tem acesso a todos os tipos de blocos e pode focar apenas em construir o que quiser, sem precisar se preocupar com monstros ou comida. O aventura é um pouco menos conhecido, trata-se de um modo semelhante ao sobrevivência, porém os blocos não podem ser destruídos normalmente. Dessa forma, não é possível resolver problemas no jogo apenas ao destruir o cenário, a menos que o usuário tenha ferramentas específicas, como picaretas para pedras, pás para areia e outros. Há também o modo Hardcore, mas ele é, na verdade, apenas o modo sobrevivência com morte permanente. Odil! Fala! E o que é Minecraft Story Mod? Bom, é bastante comum que o nome Story Mod confunda os jogadores, que acreditam se tratar de um modo extra de Minecraft. Na verdade, é um jogo totalmente diferente. Microsoft Story Mod é um game de aventura focado em narrativa, desenvolvido pela Telltale Games, produtora conhecida pelos títulos Walking Dead, Game of Thrones e outros. Nesse game, os usuários controlam Jesse, enquanto ele tenta reunir a Ordem da Pedra contra uma grande ameaça. Apesar de usar o mundo de Minecraft, os personagens e a história são totalmente separados. O game foi removido das lojas digitais após o fechamento da Telltale Games, mas pode voltar um dia caso a empresa consiga se reerguer e firmar novos contratos de distribuição. O jogo ainda está disponível para compra em versões físicas e usuários que já tinham comprado anteriormente ainda podem baixá-lo. Minecraft Story Mod está disponível também na Netflix, como uma história interativa. E o que é Minecraft Dangerous? O spin-off Minecraft Dangerous é mais um jogo separado da série principal e traz a jogabilidade semelhante ao clássico Diablo. Jogadores se unem em um grupo de aventureiros e exploram masmorras repletas de hordas de monstros. Muitos deles criados especificamente para o jogo, mas com alguma relação com o mundo original de Minecraft. Ah, e quanto a Minecraft ganhou com isso? Desde que o game foi lançado por volta de 2012 até maio de 2020, Minecraft já havia lucrado mais de 3 bilhões de dólares. E vendeu mais de 200 milhões de cópias. Atualmente é o jogo mais vendido de todos os tempos. GTA V fica em segundo lugar com aproximadamente 120 milhões de cópias. E segundo a Microsoft, que comprou a franquia por 2,5 bilhões, por volta de 126 milhões dos jogadores de Minecraft acessam o jogo normalmente. E você que está assistindo esse vídeo, jogador de Minecraft, qual foi o seu maior feito em Minecraft? Detalhe pra gente qual foi a sua melhor experiência no Minecraft e no que você é bom nesse jogo? Construção? Ataque? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Um abraço e valeu! Valeu tio! Ah, cala a boca moleque!